. Ele só morre, né, mano? O senhor criou um personagem que só morre, né, mano? Começar naquela Fregture. Nossa, Fregture. Nossa senhora, e aqui, hein? Oi. Seu fofo, hoje nós vai assediar o seu, bufo. Começar a partida, vocês grita. Ah! Caralho, começou já. Ô, bufo, parou de ser bonitinho pro povo ator. Bufo, para de ser bonito, bufo. Ô, bufo, sua mãe deve estar todo dia um beijo na sua testa antes de dormir, né? Ah, certeza. Ô, Parazate, você já não começa a mutar aqui, não, porque você não está na sua casa. É. Você não tem microfone. Na verdade, ele tem, mas ele não fala. Então, ele já vai te mostrar. Ih, Parazate, você vai ter que envolver essa garganta pro povo. Ô, Paulo, tem aí com você? Não. Pera, vamos no shift. Calma aí, Jojo, não quero sentir. Ah, tá bom. Ela é muito boa, aquela classe. Ih, cara, vai ver aqui. Não deu. É boa, né? Por que tem um fofinho? Ô, Parazate, desmoja um barulho. Só pra gente saber que é um microfone. Faz um barulho de cloaca. Uá, só faz um uá. Calma não. Calma não, e alerta? Menos 22. Eu quero pegar aquele Spectre, então. Dasha. Não, eu estava esperando a Reina me matar, pai. Se eu estava do sub, o bot não abicou. O bot já te adaptou. Já, já, dou. Paulo, já comando ovo de pitaya já. Gostoso, gente. Você fala já com a malícia na cabeça. Eu não tinha ninguém aqui, Felipe, não. Eu sei, mas não tinha ninguém aqui, Felipe, não. Mano, essa Jett. Ô, todo Jett é um delta. Eles vão temer. Eles vão temer. Tá com a Jett. Paulo, não é preciso jogar isso mesmo. Hum, tá bom, levei os dois. Taia não é uma streamer? Não sei, pô. Taia é uma chuta, não é não? Nada? É também. Uma furtada boa, hein, mano. Cara, eu falei que é a fruta, o desgraçado. Ah, agora é a fruta, né, Jojo? Menos 120 que o Joy e menos 73 vai. Pegou o Spike, eles vão virar, vão virar. Com a certeza. Olha, passou igual o Coru Pira, louco. Mas ela é bonitinha, você sente? Não come essa, bufo. Dá indiretinha de cantada pra mim, não. Ih, bufo. Tá querendo comer o cu de quem? Só começar a falar com você com a base de minha bolinha, Você é da brecha. Você é da pala. Faz a boa, hein? Eu não, Jojo. Eu não devia dropar não, Jojo. Porque a gente não dropou de mim. Pra mim, até hoje eu não esqueço. A gente tava pra cá, viu? Calma que aqui soa, porra! Ó o teu elo, touro 2, se não me engano. Tem aqui, Jojo. Vem aqui também. Cortando a visão. Tá vindo pra caia sem você? Ah, menos 148, cara. Ele tá aí, o Teamer, acabou de descer. Não, ele não tá aqui não, porque eu dou canto de matar ele. Ele sabe disso. Ele nem ia estar no lugar desse. Ele ia morrer. Não é, Chamber? Matou. Dá pra você varar as paredinhas aí. Juro pra você que você dá o HS nele, ele morre. Vai ser bonito você matando ele varado. Ai, que buff my buff. Nem pegou isso, que mentira. Candida. Isso, Lucky. Fiquei dividindo o segredinho, então. É, Lucky. Só os dois que pode saber, então. Segredinho também eu não quero nem saber, velho. Não entra na minha mira, não, velho. Por favor. Se quiser também. Amor não. Amor não. Vai lá então, safado. Ih, pelo jeito eu sou a moeda da relação. Tem que aceitar os moves seu. Ó, luta lá que os cara tá passando. Paulo. Não sei não. É o Parasite lutando feio. Eles vão temer. Coisinha boa dos caras, hein? Sim. Paulo, você precisa recuperar a sua vida, só. Vamos matar alguém. Ah, ele já é da torre também. Ah, tava atrás, velho. Agrado o povinho, hein, Parasite. Ih, Parasite, você tá se divertindo, hein? Jojo, já mira lá também, porque a gente de lá, pelo jeito, é melhor que eu, né? Só pra eu ficar com depressão mesmo. Vem aqui. Veio na minha. Vem aqui. Tomando a visão. Spike plantado. Shedo. Eee, vida mundana. Vidão mundana, hein? Essa gente vai matar nós três, né? Os caras aí, sei lá, encarnou o diabo no corpo dele, pelo jeito. Não, vai ser o padre que vai exercizar esse diabo agora, hein? Toma, agora eu vou exercizar esse diabo aí também. Menos 80, mano. Eles vão temer. Pra cá. Negulho em trevas. Localizando. Jojo, contribui o favor aí. Ah, mano, eu fui olhar lá pro chat, o cara ficou falando, agora eu colhi pro chat. Ah, que bom. PHS na vibe. Boa. Tem ult todo round, ainda bem. Quer dizer que Deus tá guardando o melhor pra mim. Eu vou ficar paradinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Spike no chão, B. Tem um torre muito miado. Aí, ó, torre miado. Tava nem smoke, imbecil. Calma, 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 calma. Eu acho que tava dois, não sei, quatro, Spak. É, na cama canta, já. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Menos 30, menos 30. Jogou com o Cerebelo, hein? Boa, Buffon. Usou o Cerebelo esquerdo ainda. Que é o que dá mais que isso. Bora entrar. Ah, bora entrar o caralho. Agora é o round que eles vêm. Ih, Jogou, vai indicar a outra. Ah, eu acho que eu vou colocar a torreta. Jesus, spray dessa arma. Cara, é bom ultar pra garantir, porque os caras podem fazer forçado, entendeu? Mas eles forçaram nessa última. Se eles forçam de novo, eles são malucos. A botinha foi pra vala. Nossa, o que é isso que explodiu aí? A vagabunda tá aqui ainda, tá? A vagabunda não... Não, não, não aparece de novo ainda. Hum, menos 104. Spike, noção, C. Peguei, sai. Ótimo jogador vivo. Magistrão. Se eu pegar as duas orbs, a da B, a da A, eu tenho ulti de novo. Então pega, gostoso. Bloqueando o bisão. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda psicológica. Quem disse que nós vai ajudar? Já vai matar eu. E eu tinha a primeira de novo? Chape nela. Ahá, que coisa boa. Enquanto isso, eu dou assim como. Apertei e o cara apareceu. Mais um. Ah, bom. O cara é um jumper. O que é bom? É até um iníme. Ela vai guardar a direita. Piado, menos 80. Eu dei um tapizinho ali, caralho. Bom, mano. Fechei o ultrap. Por que eu gasto a dedo atrás, hein, mano? Eu não vou pegar mago isso aí. Morre, desce. Outro drone a ela. É, morreu. Eu acabo. Eu dei a cabeça de cima. Eles vão temer. Mas você foi bag. Eu. Eu. E o que, rapaz? Eu. Eu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma